Sentimento? Cara, eu amo o que eu faço, sério, de coração. Eu aconselhava, na verdade, o trabalho com faculdade, né? E aí eu tive algumas experiências muito significativas na minha vida acadêmica que fizeram com que eu seja o profissional que eu sou hoje. A UVV me disponibilizava algumas opções onde eu tivesse que ter alguma experiência que eu não teria, como os outros alunos tiveram, às vezes de um projeto de extensão, às vezes de um estágio, às vezes de fazer algum outro tipo de trabalho. A UVV me deu uma base muito boa, me apresentou caminhos aonde eu pudesse guiar, trilhar, e aí depois decidi o que eu queria fazer e me especializar no que eu quisesse. Então hoje eu tenho dois anos e três anos, na verdade, de formado, atuando. E aí dentro desse tempo, os dois anos e pouquinho, que é o que eu tenho na modalidade do CURAS hoje, venho atuando esse local que eu trabalho hoje. Foi o meu segundo emprego, a minha segunda oportunidade de trabalhar na minha área, que é onde eu estou até agora, e também faço outro tipo de trabalho, né? É conciliando a minha profissão. Então eu trabalho com personal também, trabalho com personal online, trabalho com a modalidade do CURAS.